Então, pessoal, eu vi um post no Facebook hoje cedo a respeito disso. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou testar para ter certeza se isso é verdade ou não. Eu estou testando o meu Google Home aqui em Brightwood, Tennessee. Ok, Google? Quem é Jesus Cristo? Desculpe, mas não posso ajudá-la. Interessante. Ok, Google. Quem é Buda? De acordo com a Wikipédia, Gautama Buda, também conhecido como Siddhartha Gautama, ou simplesmente Buda, foi um sábio asceta sobre cujos ensinamentos o budismo foi fundado. Ok, Google. Quem é David Sands? Este é um resumo dado pela Wikipédia. David Ronald Sands é um produtor de televisão, escritor, guru e empreendedor responsável por grandes sucessos da televisão, como o show da Oprah Winfrey. Olha só que interessante. Tá bom. Vamos, vamos de novo. Ok, Google? Quem é Jesus? Desculpe. Não posso ajudar com isso. Inacreditável. Inacreditável. Vamos de novo. Ok, Google. Quem é Jesus Cristo? Me desculpe, mas não consigo entendê-lo. Bem, gente, é isso aí. O oposto que eu vi hoje cedo está completamente correto. Não é fake news, senhoras e senhores. Aparentemente, a Google tem um problema ao revelar pra gente quem é Jesus, utilizando seus dispositivos de áudio. Isso é realmente muito triste. Fala, galera. Meu nome é Conrad. Ultimamente, todo mundo está falando sobre o Google Home e a Alexa, que não sabem quem é Jesus. Então, eu decidi fazer um teste no meu próprio telefone. Vamos lá. Ok, Google? Acho que não deu. Vamos de novo. Ok, Google? Quem é Allah? De acordo com a Wikipédia, na teologia islâmica, Deus é o Criador Todo-Poderoso, Sustentador e Juiz de tudo o que existe. Ok, Google. Quem é Brahma? De acordo com a BBC, os hindus acreditam que existe apenas um Deus verdadeiro, o Espírito Supremo chamado Brahma. Ele tem muitas formas, permeia todo o universo e é simbolizado pela sílaba sagrada Aum. Muitos creem que ele está presente nas pessoas como a alma, chamada de Atma. Ok, Google. Quem é Krishna? De acordo com a Britânica.com, Krishna, suscrito K-R-S-N-A, é uma das divindades mais populares da Índia, adorado como sendo Deus Supremo e a oitava encarnação do Deus hindu Vishnu. Uau! Nada mal! Ok, Google. Ok, Google. Quem é Moisés? De acordo com a Wikipédia, Moisés foi um profeta das religiões abrâmicas. Caramba, gente. Ok, Google. Quem foi Joseph Smith? De acordo com a Wikipédia, Joseph Smith Jr. foi um líder religioso americano e fundador do mormonismo. Caramba! Ok, vamos tentar Jesus agora. Ok, Google. Quem é Jesus Cristo? Aqui estão alguns resultados da internet. Uau! A fonte que ela me deu é dos testemunhas de Jeová. Hum, isso é muito interessante. E aí, o que vocês acham? Ok, Alexa. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo é um personagem fictício. Bem, é isso mesmo que você acabou de ver. O único resultado obtido a respeito de Jesus foi dos testemunhas de Jeová, que, como você bem sabe, não acreditam na divindade de Jesus. Personagem fictício? Desculpe, eu não posso ajudá-lo com essa pergunta. Eu não sei. Bem, pelo menos isso é verdade, porque a inteligência artificial não sabe quem é Jesus. Mas você viu o viés aí, não viu? Esse é o objetivo de abrirmos esse programa com esses vídeos. Hoje falaremos sobre a polícia de pensamento high-tech. Ao longo dessa série de programas, vimos como essas pessoas querem tornar a inteligência artificial como o próximo Deus, a próxima religião. Vamos voltar um pouco no tempo agora para falar sobre a censura high-tech. Nós temos coletado informação a respeito disso desde a Mente da Mídia em 2019. Já naquela época havia muita informação a respeito disso saindo por aí, a respeito do viés político das grandes companhias de tecnologia. E se elas são capazes de agir nesse nível, o que poderiam fazer então quanto à religião? Com certeza podem fazer qualquer coisa? Então você vai ouvir falar muito sobre a censura tecnológica. Você com certeza já viu algum canal da internet reclamando de censura? Bem, nós amamos a liberdade de expressão. A liberdade de se expressar é um componente fundamental da nossa religião. Gostamos de compartilhar nossas crenças, de ganhar almas para Cristo, e a Constituição americana sempre protegeu esse direito. Segundo ela, o Congresso americano não pode fazer leis proibindo alguém de exercer religião, ou mesmo estabelecer uma religião oficial. Mas a realidade é que hoje existe muita censura na internet. As grandes empresas de tecnologia estão manipulando coisas, e há tanto material provando isso, que seria necessário vários programas como esse apenas para mostrar esse material. E, honestamente, para muitas pessoas que estão prestando atenção, já perceberam. Talvez nenhum desses vídeos que vamos mostrar seja surpresa para você. Mas apenas para registro, vamos falar um pouco sobre essa censura. O material mais importante que mostramos nesse episódio foram aqueles vídeos do início. Vamos ver o que Mark Zuckerberg tem a dizer. Eu estou otimista que teremos ferramentas de inteligência artificial que removerão qualquer discurso de ódio do Facebook, e isso será desenvolvido nos próximos anos. Portanto, meu amigo, em breve, a inteligência artificial irá julgar aquilo que é discurso de ódio e aquilo que não é. E, naturalmente, o critério disso será o politicamente correto. De acordo, é claro, com uma determinada comunidade, cultura ou mesmo o CEO de empresa. Ora, mas isso não é mais liberdade de expressão. Veja que o próprio Deus não proíbe ninguém de expressar ódio para outras pessoas. Ele desaprova isso, mas ainda assim nos dá liberdade para fazê-lo. De acordo com esse artigo, o BigPerson irá nos corrigir no Google. A Gigante Online está testando uma função de linguagem inclusiva que levará as pessoas a evitarem certas palavras sugerindo outras opções para tais palavras. Você já deve conhecer o corretor ortográfico, não é mesmo? Mas isso será um passo além. Se trata do texto preditivo. Eles estão tentando adequar essa ferramenta aos termos aprovados pelo politicamente correto. O texto preditivo do Google Docs está economizando muito tempo dos escritores ao corrigir os seus erros gramaticais. E talvez isso esteja nos emburrecendo, né? Mas enfim. Segundo a Google, os usuários não serão mais capazes de utilizar certas palavras por não serem inclusivas. Ai, essa palavrinha, não é? Sempre essa palavrinha. Por exemplo, se você digitar landlord, que em inglês significa o senhor da terra. Bem, essa palavra não é considerada inclusivista. Então, essa palavra pode não incluir todas as pessoas. Ao invés disso, escreva proprietário. Por causa disso, temos que abandonar uma palavra clássica. E o que dizer placa-mãe? Um conhecido termo da tecnologia. Bem, esse termo pode não incluir todos os leitores? Considere utilizar outras palavras. Bem, você deve estar pensando que o problema com a palavra placa-mãe é que ela exclui o pai, não é mesmo? Mas não é essa a razão. A verdadeira razão é porque o conceito de maternidade não é mais considerado politicamente correto? As feministas não acreditam mais em maternidade. Você pode acreditar que ponto chegamos hoje em dia? A maternidade é politicamente incorreta? O termo mais adequado hoje em dia seria o indivíduo que deu à luz. Pois, afinal, a mulher que deu à luz pode identificar-se como um homem e não quer se identificar como mãe. Então, nesse caso, é um homem que deu à luz. E, aliás, nós estamos produzindo uma série que vai abordar esse assunto. Eu realmente espero que ainda possamos publicar tal coisa. Muito bem, veja aqui um clipe que mostra como o Facebook estava proibindo uma pessoa de usar certas frases em seus posts. Olá, pessoal. Aqui é da InfoWars. Nós temos notícias quentes pra vocês. Como sabem, acabou de acontecer um outro atentado terrorista lá em Nice, na França, cometido por um terrorista muçulmano. E adivinhem só? A censura do Facebook já começou. Nós tentamos colocar lá no Facebook como palavra-chave terrorista muçulmano radical. Veja só o que acontece. Quando a gente tenta colocar essas palavras na postagem, veja só, temos palavras bem simples aqui. Nice, França, InfoWars, tudo isso é aceito. Mas o que acontece se eu tentar colocar algo como... Deixa eu segurar o microfone pra você digitar. Então, gente, ele vai digitar palavras-chave na postagem, ok? Isso mesmo. Eu vou digitar a palavra terrorista. Agora, vejam o que o Facebook mostra aqui. Muçulmanos não são terroristas? Eu não consigo nem apertar o Enter. Vejam só, eu não quero essas sugestões do Facebook. Só que ele não me deixa dar Enter naquilo que eu quero escrever. Ele só me deixa selecionar aquilo que ele está sugerindo. Quando eu digito o Terroristas Muçulmanos, nada aparece. Nada. Veja só, não aparece nada na lista. Gente, filme ele apertando o Enter. Olha só, ele está tentando, ele está apertando o Enter. Vocês estão vendo? O Facebook não deixa você digitar Muçulmano terrorista. É isso mesmo, senhoras e senhores. Vocês estão vendo agora mesmo. A censura do Facebook já começou a operar logo após o ataque terrorista na França. A censura começou. Essa é uma ferramenta um pouco sutil. Às vezes você precisa de um denunciante para mostrar como esse tipo de coisa está funcionando. Mas nessa situação aqui, eles estão em frente à câmera, dizendo coisas que não são nem um pouco sutis. Eles se autodenominam os ministros da verdade. Segundo eles, nós somos os declaradores da verdade. Aqueles que decidem o que as pessoas devem pensar. Nós somos a sua única fonte da verdade. Pode ser que, conforme o desemprego e a economia piorem, pode ser que a mensagem seja enfraquecida, de forma que ele possa exercer até mesmo controle sobre o que as pessoas pensam. E esse é o nosso trabalho. A gente vai ter que repensar os direitos humanos no universo online. Nós seremos a sua única fonte da verdade. O nosso trabalho é controlar o que as pessoas pensam. Temos que redefinir o que é liberdade de expressão. Isso aí não é nem um pouco sutil. Agora, o interessante é que, por um período curto na história da América, nós, na verdade, tivemos um escritório chamado de o Kizar da Desinformação. É claro que esse escritório não se chamava mesmo Kizar, porque isso é uma terminologia russa, não é? Mas, no fim das contas, poderia ser chamado dessa maneira. Vamos ler o artigo. Essa é a experiência do novo Kizar da Desinformação de Biden. Esse foi o nome dado à revista de esquerda The Nation. Mas o nome oficial desse escritório foi o Comitê Governamental da Desinformação, que eles chamam carinhosamente de Kizar da Desinformação. Esse é um termo soviético. Na verdade, a União Soviética tinha um escritório de desinformação. Portanto, um escritório como esse tem, naturalmente, raízes comunistas. O curioso é que a palavra desinformação foi criada pelo próprio Stalin. Antes, não se utilizava esse termo. Mas a questão é que muitos americanos não gostaram disso. Porque estamos na América, nós amamos a liberdade de expressão, nós não precisamos de um escritório de desinformação, controlando aquilo que o povo precisa pensar. E o resultado disso foi que acabaram fechando o escritório. É por isso que eles mantêm certa sutileza ainda. Esse artigo fala sobre o abuso online. Como todos sabemos, o simples fato de um ser humano ter uma opinião contrária a outro hoje em dia já é chamado de ofensa, de abuso. E o Mark Zuckerberg vai usar a inteligência artificial para resolver esse problema. Ao combinar o poder de tecnologia inovadora, uma coleção de inteligência sem plataforma e a habilidade de especialistas que compreendem o método de ação de abusadores, a detecção de abusos online pode chegar a um nível quase perfeito. É isso mesmo. Eles podem atingir um nível quase perfeito de detecção daquilo que eles chamam de abuso, de discurso de ódio, segundo eles. Ao treinar a inteligência artificial com análises humanas multilinguísticas e fora das plataformas, ela será capaz de detectar abusos online antes que esses se espalhem nas principais plataformas? Esse sistema é capaz de detectar nuances de discursos? Discursos, obviamente, contrários ao que eles julgam serem politicamente corretos? Agora, os resultados da busca do Google, e não me refiro apenas ao corretor de linguagem, mas a própria ferramenta de busca estavam influenciando o resultado de eleições. Um caso claro disso ocorreu nas campanhas políticas da Hillary Clinton contra o Donald Trump. Oi, pessoal, meu nome é Matt Lieberman. Milhões de pessoas usam o Google todos os dias para fazer buscas. Notícias, camisetas, memes e até downloads ilegais de seus programas favoritos. É a ferramenta de busca mais usada nos Estados Unidos e na Europa, e também muito utilizada por todo o resto do mundo. Ferramentas de busca e a grande parte da internet são baseadas no princípio de que quanto mais as pessoas se preocupam com o assunto, mais ele sobe para o topo e é visto por outros. Nós costumamos confiar nessas ferramentas porque elas respondem nossas perguntas. Hoje, elas possuem uma solução de autocompletar. Quando você digita algo, ela procura completar a frase para você antes que você a termine. Nós supomos que os resultados sugeridos pela ferramenta são as coisas que as pessoas mais estão procurando, o que pode resolver nossos problemas. Se você digita 79 dividido por 5 no Google, a resposta é sempre 15.8. Se você pergunta como fazer massa de pizza, ele exibe vários sites te ensinando como fazer uma. E por causa do princípio da confiança, você acha que quando busca algo no Google, você pensa que está recebendo a resposta para a sua pergunta, ao menos parcialmente baseada naquilo que outras pessoas estão procurando. Mas no caso da candidata de esquerda Hillary Clinton, fica claro que este não é o caso. Graças à ajuda do nosso editor Spencer Wright, descobrimos que a Google tem alterado ativamente as recomendações de busca a favor da campanha de Hillary Clinton, de uma maneira tão sutil que até hoje nós não sabíamos. Se você digita Hillary Clinton CRI no Google, o site vai te exibir três sugestões. A reforma criminal de Hillary Clinton, a crise de Hillary Clinton e o projeto de lei Hillary Clinton de 1994. Mas quando se digita a mesma coisa nos competidores da Google, como a Bing e o Yahoo, você tem sugestões totalmente diferentes se giram em torno da Hillary Clinton ter ou não cometido um crime. Tem algo de rabo aqui, não é? É como colocar três pessoas numa sala pegando fogo, e duas delas gritam, Fogo! E a terceira pessoa grita, Aonde? Por que isso? Será que as pessoas estão procurando coisas diferentes na Google, e a rua o Bing? Ou talvez seja pelo fato de vivemos na Califórnia, uma estrada de esquerda? Talvez seja essa a razão das sugestões liberais. Quando procuramos por reforma criminal de Hillary Clinton, vemos que a busca por esse termo foi tão baixa que não foi suficiente nem mesmo para formar um gráfico. Se é assim, por que a Google sugere isso como a primeira opção? Para comparação, nós pesquisamos por crimes da Hillary Clinton. Olha o que o Google mostrou. Aparentemente, muito mais gente está procurando pelos crimes da Hillary Clinton do que pela reforma criminal da Hillary Clinton. A Google não quer que você busque por isso. Mas, talvez seja coincidência, né? Dessa vez procuramos pelo indiciamento por parte do FBI a Hillary Clinton. Será que apareceu alguma coisa? Ao digitar Hillary Clinton em ND na Bing, ou Yahoo, aparecem sugestões sobre o indiciamento. Mas quando se faz a busca na Google, as duas primeiras sugestões são Hillary Clinton indiana ou Hillary Clinton india. Ora, será que realmente as pessoas buscam por Hillary Clinton india ao invés de Hillary Clinton indiciamento? Quando pesquisamos nas trends, vemos que as pessoas buscam pelo indiciamento de Hillary Clinton oito vezes mais do que Hillary Clinton india. É muito óbvio. A Google está enterrando sugestões de temas que possam prejudicar a campanha eleitoral da Hillary Clinton ao manipular as recomendações apresentadas. Para comparação, pesquisamos sobre temas negativos de seus concorrentes, como Bernie Sanders e Donald Trump em todos os três sites. Colocamos a SLC associada a Bernie Sanders para socialista e RSC com Donald Trump para racismo. Desta vez, a Google apresentou as mesmas recomendações do Bing e Yahoo. A Google está fazendo isso de propósito. Mas muito bem. Isso levanta a pergunta. Será que isso é de fato o errado? Quão ruim isso é? As pessoas ainda fazem suas escolhas baseadas em várias fontes. Algumas pesquisas não podem mudar a mente delas. Será? A verdade é que muda muito. O Dr. Robert Epstein é um psicólogo no Instituto Americano de Pesquisa Proportamental. Ele conduziu uma pesquisa de como as ferramentas de busca podem mudar a opinião das pessoas. Em seu estudo, ele fez uma eleição fictícia, instruindo os eleitores fictícios a procurarem termos diferentes das ferramentas de busca. A maioria das sugestões para o candidato A eram positivas, enquanto as sugestões apresentadas para o candidato B eram negativas. O grupo de controle recebia sugestões variadas de ambos os candidatos. Ele descobriu que poderia mudar 48% dos votos para qualquer lado sempre que as sugestões eram positivas. Ele nomeou isso de poder manipulador do voto. Segundo ele, a Google é capaz de determinar 25% do resultado de qualquer eleição nacional. Um porta-voz da Google falou sobre o assunto em agosto, dizendo que a maior preocupação da Google é dar respostas relevantes às pessoas. Alterar o custo da eleição abalaria a confiança das pessoas na empresa. Se eu entendi direito, você não é de direita e nem um conservador, certo? É isso mesmo? Exatamente. Você também foi o editor-chefe da Psychology Today, não é? Correto. Sendo assim, você é um profissional de renome. Você testemunhou diante dessa comissão que os votos manipulados pela Google deram pelo menos 2.6 milhões de votos adicionais a Hillary Clinton no ano de 2016. É isso mesmo? Exatamente. Eu quero ver se eu entendi direito. Você é um apoiador da Hillary Clinton, não é? Eu sempre fui um grande apoiador da Hillary Clinton, sim. Então, o seu problema não é com as pessoas em quem você votou, mas sim contra a Google, que está, por meio de sua ferramenta de busca, manipulando os eleitores, sem que eles saibam. Exatamente. Veja, eu acredito na democracia. Eu acredito numa eleição justa e sou mais leal a isso do que a um partido. E se eu entendi corretamente o seu testemunho, você alegou que a Google, o Facebook e o Twitter, por meio de manipulação de texto, manipularam cerca de 15 milhões de eleitores. Em 2020, com todas essas empresas apoiando o mesmo candidato, elas foram capazes de alterar os votos de 15 milhões de eleitores sem que eles tivessem a menor noção de que isso estava acontecendo, sem deixar rastro. Você falou a respeito do lembrete que essas empresas deram aos eleitores para irem votar. Você pode explicar melhor isso daí, para que todo mundo entenda? Sim. Veja, no dia da eleição, em 2016, caso Mark Zuckerberg tenha decidido enviar um lembrete para os eleitores irem votar, supostamente apenas para os eleitores de esquerda, ninguém ficaria sabendo. Esse pequeno detalhe teria gerado ser de pelo menos 450 mil votos para a esquerda. E nós temos certeza absoluta disso, porque o próprio Facebook publicou dados, já que eles mesmos fizeram o experimento, sobre o qual não falaram a ninguém, nas eleições de 2010, e publicaram em 2012. Esse experimento envolveu 60 milhões de usuários de Facebook. Eles fizeram exatamente isso que eu disse, e o resultado disso foram 360 mil pessoas que não iam votar, mas que saíram de suas casas para fazê-lo. Mas a questão é que eu não acho que o Sr. Zuckerberg enviou esses lembretes em 2016, já que ele e as outras empresas estavam confiantes de que isso não seria necessário. Eu não acho que ele enviaria esses lembretes sem um sistema de monitoramento. Nós nunca saberemos. Mas a questão é que em 2018, tenho certeza que eles fizeram. Temos dados que provam isso. Agora, em 2020, pode apostar que todas essas empresas fizeram tudo o que podiam, e os métodos utilizados por elas são invisíveis, são subliminares, são mais poderosos que qualquer metodologia que eu já vi nas ciências comportamentais. E estou nesse ramo há 40 anos. Veja, os nossos colegas de esquerda sempre falam a respeito do efeito pernicioso do dinheiro das empresas. Bem, o que você está dizendo é que um punhado de bilionários destas empresas são capazes de gastar milhões de dólares, se não bilhões, para manipular e influenciar o resultado das eleições. e isso sem deixar o menor rastro. Não temos como saber se a Google, Facebook, Twitter usou esses métodos nos eleitores de esquerda ou de direita, porque eles podem fazer o que quiserem. Eles não podem ser responsabilizados. Será que eu entendi corretamente? Senador, com todo respeito, eu preciso corrigi-la. Se o Max Huckbeck tivesse decidido enviar lembretes de voto apenas para os eleitores de esquerda, não lhe custaria um tostão. Muito bem, entendi. Por acaso, você sabe quem foi o principal financiador da campanha da Hillary Clinton em 2016? Hum, eu não sei, por favor, me diga. O principal financiador da campanha da Hillary Clinton em 2016 foi a empresa mãe da Google, a Alphabet, nossa primeira testemunha aqui, foi o principal financiador deles e, segundo seu testemunho, através dos métodos deles, eles influenciaram 2,6 milhões de votos na direção da Hillary Clinton. Sabe, seja você de esquerda ou de direita, todos deveriam ficar assustados pelo fato de um punhado de bionários ter tanto poder sobre nossa eleição sem serem responsabilizados por isso. Isso é incrível. Novamente, eu devo sanitar que esses 2,6 milhões de votos é o mínimo. A extensão é entre 2,6 e 10,4 milhões, dependendo de quão agressivamente eles tenham utilizado essas metodologias. Uau! Você pode repetir isso, por favor? O número 2,6 milhões é o mínimo. A extensão está entre 2,6 e 10,4 milhões de votos dependendo de quão agressivamente eles tenham utilizado essas metodologias, como, por exemplo, a da manipulação de sugestões da ferramenta de busca, o robô de resposta e várias outras ferramentas. Eles as possuem e ninguém pode impedi-los de utilizá-las. Essas ferramentas estão à disposição deles, somente deles. Lembre-se que este é um depoimento dado diante do Senado americano, feito por um renomado psicólogo que estimou que pelo menos 2,6 milhões de votos foram transferidos para Hillary Clinton por meio da influência direta do Google. Número 1. Em 2016, a ferramenta de pesquisa do Google provavelmente influenciou pelo menos 2,6 milhões de eleitores indecisos a favor da Hillary Clinton. Eu sei disso porque eu guardei mais de 13 mil pesquisas relacionadas à eleição antes do dia da eleição e os resultados de pesquisa da Google foram significativamente enviesados a favor da Clinton. Eu sei que o número dos votos foi alterado porque conduzi dezenas de experimentos controlados que mebem como opiniões podem mudar dependendo das sugestões da ferramenta de pesquisa. Eu chamo isso de SIEM, um efeito de manipulação da ferramenta de pesquisa, cujos resultados publiquei na Academia Nacional de Ciências em 2015. Resultados de pesquisa tendenciosos podem mudar a opinião de um eleitor muito facilmente para ser preciso em até 80% em alguns grupos demográficos. Isso porque as pessoas tendem a confiar cegamente na ferramenta de pesquisa. A revista Wired decidiu investigar mais a respeito desse assunto. Eles descobriram que a ferramenta de busca da Google tem certos problemas. Ela tem problemas em sugerir assuntos polêmicos relacionados a certos políticos. Depois desse escândalo, a Google resolveu alterar a sua ferramenta de busca após a Wired ter descoberto que a Google sugeria doações para o Biden enquanto não sugeria doações para o Trump. Se você digitasse doar para B, o Google ia sugerir o nome Biden. Sim, você pode doar para o Biden. Agora, o mesmo não acontecia com o Trump. Se você digitasse doar para T, a Google não sugeria que você doasse dinheiro para ele. E eles corrigiram isso depois da denúncia. Agora, o interessante é que eu mesmo fiz alguns experimentos sobre esse assunto. Por exemplo, eu comecei com o assunto da Covid. E a razão pela qual eu decidi fazer esses experimentos eu mesmo é porque algumas vezes eu digitava em meu celular a palavra hidroxicloroquina. Você deve se lembrar que esse medicamento foi muito controverso durante a época da pandemia. As principais agências de saúde condenavam o uso desse medicamento contra a Covid. Esse assunto virou uma polêmica em todo o planeta. Você provavelmente já ouviu falar disso. Mas o interessante é que eu nunca consegui fazer o meu teclado autocompletar o restante dessa palavra. Afinal, é uma palavra longa, ninguém gosta de digitar ela inteira. Eu então decidi digitar o início dela para ver se o sistema autocompletava para mim. E eu achei suspeito que o sistema nunca autocompletava essa palavra. esse medicamento e sabemos que toda mídia detesta o Donald Trump e tudo o que ele apoia. Muito bem, eu descobri que o sistema autocompleta outra coisa. Ao invés de hidroxicloroquina, ele sugere hidroxoapatita. Eu nunca ouvi falar disso. Talvez vocês aí já tenham escutado, mas eu nunca escutei falar de hidroxoapatita. Bem, eu fui procurar saber se esse termo é um termo comum e eu que sou ignorante que nunca tinha ouvido falar dele. E para descobrir qual é o termo mais utilizado, basta você ir lá no Google Trends. Essa ferramenta te mostra quantas vezes uma palavra específica foi buscada. Isso pode nos dar uma boa noção de quanto aquele termo está sendo digitado no celular das pessoas também. Então eu comparei hidroxicloroquina com hidroxicloroquina e qual foi o resultado? Ninguém digita hidroxicloroquina as pessoas nem conhecem essa palavra direito. Por outro lado, tem um monte de gente digitando hidroxicloroquina são milhares e milhares de pessoas digitando essa palavra por dia. Ora, então por que eles me sugerem hidroxicloroquina? Eu não sei quanto a você, mas para mim isso é bastante suspeito. E fica ainda mais, veja. Olha, quando eu digito hidroxicloro ou seja, quase toda palavra, falta só o finzinho dela, e ele ainda não sugere hidroxicloroquina. Depois, eu tentei digitar a palavra zelenc, que é próximo da palavra zelenco. Para quem não sabe, zelenco é o nome do médico que desenvolveu um tratamento para a covid baseado em hidroxicloroquina. Agora, veja, quando eu digito zelenc, só falta o o do final, hein? O sistema então me pergunta, você quer dizer zelenograde? Não, é claro que não, estão digitando zelenograde ao invés de zelenco, que era muito famoso. Veja aí a diferença, zelenograde praticamente não é procurada, já zelenco tem uma grande busca na internet. Para alguém que foi extremamente controverso na internet, é estranho que o sistema não soubesse do que eu estava falando. Bem, parece que a Apple, a fabricante do meu celular, não gosta muito das palavras hidroxicloroquina e zelenco. Depois, eu fiz um teste com o DeSantis, um político de direita muito famoso nos Estados Unidos. Veja que eu digitei DeSanti, só faltou o S. Ora, é claro que o sistema deveria saber de quem eu estou falando, mas ao invés disso, ele sugeriu Descanting. Ora, ninguém fala sobre essa palavra. DeSantis é um termo muito mais conhecido do que essa palavra. Depois, eu tentei digitar o primeiro nome dele e deixei o sobrenome maiúsculo. E mesmo assim, o teclado da Apple não sugeriu a palavra que eu queria. Por outro lado, a Apple não tem problema nenhum em me sugerir o nome do governador de esquerda da Califórnia, Gary Nilsson. Nilsson é tão recorrente na mídia quanto o DeSantis. As pessoas buscam seus nomes o tempo todo, mas a Apple não sugere o político da direita. Porque a Apple não tem problemas em me sugerir o nome da Michelle Obama, mas tem do DeSantis. Nenhum problema também com a Hillary Clinton? Hum, você está percebendo alguma coisa aí? Veja, eu não me importo com as visões políticas das pessoas. O meu ponto não é defender esquerda ou direita aqui. O meu ponto é que as Big Techs são, sim, muito tendenciosas. Muito bem, vamos falar sobre agências de notícia. O que dizer sobre a CNN, que é de esquerda? Bem, a Apple não tem problema nenhum em me sugeri-la. Mas o que dizer sobre a Infowars? Veja, eu digitei Infowar... Ah, você quer dizer infotenimento? Não, não é isso. Eu quero Infowars. Mas, enfim. Houve um ponto durante a campanha à presidência de Hillary Clinton em 2016 que a saúde dela foi muito questionada. Os conservadores diziam que a saúde dela não estava boa o suficiente para que ela pudesse ser a presidente, o que fez muita gente procurar saber mais sobre o assunto. Será que ela está apta a governar? Muito bem. Se você procurar no Google Hillary Clinton HE, que são as iniciais da palavra health, saúde em inglês, você verá que o Google sugere outras coisas com essas letras. Por exemplo, headquarters, Hillary Clinton's health plan. Mas se você sai do Google e faz a mesma busca no Bing ou em qualquer outra ferramenta de pesquisa, ele sugere o que você quer, Hillary Clinton's health, já que muitas pessoas estão procurando sobre esse assunto. Isso mostra que a Google com certeza está tentando esconder esse assunto polêmico. Ele não quer que as pessoas saibam sobre a saúde da Hillary Clinton. E a Google faz isso com outros assuntos polêmicos também. Por exemplo, com o Clinton Body Count. Essa é uma teoria que explora as várias mortes em torno dos Clintons, desde o Arkansas na década de 90 até a presidência. Mas supõe então que você queira saber mais sobre essa teoria da conspiração, Clinton's Body Count. Se você for no Google, ele vai sugerir Clinton Body Shop. Mas no Bing, a primeira sugestão vai ser Clinton Body Count. Isso porque muitas pessoas estão procurando sobre esse assunto. Então veja como a Google está propositadamente escondendo assuntos polêmicos das pessoas. E eu poderia continuar com esse assunto por horas, mostrando centenas de termos que são banidos pelas Big Techs. Isso ficou muito óbvio desde 2017. O fato de as Big Techs estarem escondendo coisas das pessoas. Isso ficou tão claro que eu simplesmente parei de colecionar essas evidências porque todo mundo já estava sabendo mesmo. Mas eu trouxe aqui algumas informações sobre as quais falamos a respeito da censura das mídias sociais na nossa série Distopia da Covid. Isso porque esse assunto se tornou muito sério durante essa crise de saúde. A coisa começou a crescer tanto que se tornou uma questão de liberdade da consciência. Então vamos mostrar um trecho desse programa que fizemos falando a respeito desse assunto. E nós vamos reduzi-lo porque, como eu já disse, todo mundo já sabe que existe uma polícia da tecnologia por aí. Mas lembre-se, nós temos um Deus que nos dá liberdade para pensar, escolher, falar e crer. E o nosso apelo é para que você escolha quem vai servir. O grande objetivo da liberdade, o grande objetivo da liberdade é que escolhamos coisas boas, coisas verdadeiras, submetermos o nosso coração à liderança de Deus. A liberdade não existe para que você escolha coisas ruins. Só chegamos à felicidade quando buscamos Deus, quando eu vivo para Ele. Aí sim, minha vida passa a ter sentido. Muitas vezes, a liberdade torna-se uma espécie de egoísmo, mas deveríamos usar nossa liberdade para servir os outros, usar essa liberdade para viver para Deus e para os outros. Muito bem, vamos assistir a esse trecho. Veja só o que uma pessoa que trabalhava dentro do Facebook disse a respeito da censura praticada pela empresa contra aqueles que questionavam o lockdown e hesitavam em tomar a vacina. Nós acabamos de obter documentos vazados do Facebook detalhando um plano para diminuir a hesitância na vacina em uma escala global. É tão preocupante que conseguimos não apenas um denunciante, mas dois, diretamente dentro do Facebook, que decidiram falar a respeito de como a plataforma está trabalhando nesse sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que proteger o mundo no qual quero que os meus filhos vivam. Não quero deixar o mundo para eles que não lhes dê essas liberdades. O Facebook utiliza pacificadores em seus algoritmos para determinar certos conteúdos, chamados por eles de questionadores da vacina. Sem que os usuários saibam, eles estão sendo colocados em uma classificação, a classificação dos questionadores da vacina. Dependendo de como estiverem classificados, seus comentários serão suprimidos, existe um documento principal atrelado a tudo isso daí. Basicamente, quando eles escrevem esse algoritmo que passa pelo conteúdo do Facebook, ele procura por certas palavras-chave relacionadas à vacinação, como, por exemplo, não tome a vacina, coisa do tipo. Ele então dá uma pontuação para a pessoa que pode classificá-la como um questionador da vacina. Também são classificados como questionadores da vacina, pessoas que simplesmente dizem, ah, eu vi um estudo que diz que é perigoso, que morreu uma pessoa, isso já é suficiente para classificá-las. Isso tem teste, não é? Sim. E quão grande é esse teste? Eles dizem que o tamanho é de um pouco 5%. Eu não sei exatamente como eles chegaram nesse valor, mas eu acho que são de comentários autoritativos de página de saúde. Por que você acha que isso já está funcionando? É porque eles fizeram uma apresentação chamada Rastreador Semanal de Progresso, no qual exibiram os resultados, e ao observar os slides, você verá que eles têm datas. Também vale ensaltar que isso é um programa global que envolve tanto o Facebook como o Instagram, e já está operando em 66 línguas diferentes. A primeira coisa que me fez concluir é que a ideia deles é tornar esse plano uma coisa global, é que eles o estavam desenvolvendo em todas as línguas possíveis. É como se fosse um produto? Isso mesmo. No último relatório, eles disseram que 2.79 bilhões de pessoas na Terra usam algum tipo de app do Facebook. Quem toma essas decisões? Neste ano, o Emmett Ball, um membro do time de cientistas de dados centrais do Facebook, que também trabalha no projeto de integridade da saúde. Também tem o Kendrick Tonley, o que vocês veem aí, uma postagem experimental que foi feita no dia 16 de abril, em 2021. Nesse post, não está sendo exibido nenhum ano, mas é 2021. O Hendrick Tonley é um dos engenheiros de software que trabalharam no desenvolvimento do projeto. O Emmett Ball escreveu um código do classificador em si, mas eu não tenho certeza porque ele tinha um time de desenvolvedores mais que eleva o crédito a ele. O Emmett Ball trabalha para o UD Eisender, que por sua vez trabalha para o Nicholas Stier, que por sua vez trabalha para o Danny Ferrante, que trabalha para o Javier Olivier, que finalmente responde diretamente para o Mark Zuckerberg. Esse tipo de censura é semelhante ao shoggle-banning, quando as postagens de um usuário sem que ele saiba deixam de ser exibidas para outros. Houve um tempo atrás e houve um escândalo no Twitter expondo esse tipo de problema. Mas, dessa vez, quem está fazendo isso é o Facebook e o Instagram para favorecer apenas um lado da história, o que, dada a importância do assunto vingente, é algo muito sério. De acordo com esses documentos, os usuários do Facebook são classificados de 0 a 5. Você pode falar mais um pouco sobre isso? Essa classificação é basicamente como eles vão julgar esse conteúdo dentro de uma escala de questionamento da vacina. Na minha opinião, a principal razão pela qual eles fizeram isso são para os humanos que eles chamam de curadores, para que eles possam usar essa classificação como uma referência. portanto, quando o algoritmo não consegue identificar se uma postagem questiona a vacina ou não, ela é enviada para esse curador humano que finalmente classificará aquela postagem. Basicamente, significa que o seu comentário será suprimido. Com relação à escala dessa supressão, é difícil dizer. Você tem que analisar caso a caso. Muitas pessoas simplesmente postam fatos, mas parece que a verdade não importa para o Facebook. Não, porque ela não bate com a narrativa deles. A narrativa é tome a vacina. A vacina é boa para você. Todo mundo deve tomar a vacina. Do contrário, você será apontado como inimigo da sociedade. Parece então que qualquer fato que fuja da narrativa deles não apenas será banida, omitida e escondida, mas também considerada perigosa para a sociedade. Sim, ela será suprimida. Você acha que isso vai piorar daqui para frente? Sim. Como? Ao verem que isso é aceito pela sociedade, isso será um sinal verde para eles. Eles então poderão ir além e fazer cada vez mais? Não apenas com vacina, mas com qualquer coisa? Qualquer pessoa que faça uma postagem que, segundo eles, possa pôr em risco a segurança de alguém, seja lá o que isso signifique, eles então poderão colocar você dentro de uma classificação. E sabe-se lá o que ela poderia ser? Eles estão tentando controlar o conteúdo ou antes mesmo que seja postado e que você veja. Essa política com certeza vai continuar crescendo. O resultado dessa prática se expandir para o Twitter e para a internet inteira é muito pior do que o fato de eu perder o meu emprego. Para mim, fazer a coisa certa é mais importante que isso. Porque não é só sobre mim, sabe? É sobre todos que vivem no mundo. Você acha que tem mais gente dentro do Facebook que concorda com você? Sim. Quantas pessoas você acha que é? Eu diria que 25%, pelo menos. Fica óbvio que esse denunciante do Facebook não está sozinho em suas preocupações. Uma evidência disso é que conseguimos não apenas ele, mas um outro denunciante também. E este está tão preocupado com a situação que chega a compará-la a um relacionamento abusivo. Veja só. É como ter um relacionamento abusivo com alguém. Uma pessoa que tenta te controlar, sabe? Não permitindo que o seu esposo fale sobre as coisas que estão acontecendo em seu casamento ou relacionamento. E isso, para mim, é muito danoso. Se você pensar sobre isso de maneira lógica, verá que, na verdade, é algo criminoso. Você é a fonte que nos trouxe a filmagem do Mark Zuckerberg a respeito da vacina em Júlia de 2020, não é? Correto. Parece que o Zuckerberg mudou de ideia, não é? O que vemos é que essa nova política do Facebook impediria o próprio Mark Zuckerberg de ter dito o que ele disse há meses atrás. isso é loucura. A gente pode ter esse tipo de conversa lá dentro. A gente conversa com os nossos colegas a respeito de decisões médicas. E a gente fala bastante sobre isso, na verdade. Então, por que a gente pode conversar como adultos sobre isso lá no trabalho sem que alguém chegue na gente de repente dizendo ei, vocês parem de conversar sobre isso? Então, vocês todos podem conversar livremente sobre isso lá dentro? Com certeza. Vocês podem conversar sobre isso lá no próprio Facebook sem a menor restrição, mas ao mesmo tempo o mundo não pode conversar sobre o assunto? Não. Isso é irônico. É muito irônico. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas dentro do Facebook que concordam com você? Você não está sozinho. A maior coisa da mídia social que temos analisado ao longo dos anos, mesmo com essas tentativas de classificar os comentários e postagens das pessoas, é que não estamos sozinhos. Eles querem dar essa impressão de que você está sozinho com isso, mas a verdade é que somos a maioria. Sabe, é mais fácil se acomodar com as coisas do que dar um passo à frente e dizer isso é errado. Ou mesmo despertar para entender que a maneira como você é tratado ou que outras pessoas são tratadas estão erradas e isso é desafiador, mas você não está sozinho. E se você der um passo adiante e começar a falar, você poderá viver em paz sabendo que fez a coisa certa. E para mim isso é muito encorajador, não apenas para as outras pessoas, mas para você mesmo e fará com que você não se sinta mais sozinho. Isso é muito profundo, obrigado. O projeto Veritas compactou o Facebook para que este comentasse a respeito deste assunto. Olá, aqui do projeto Veritas, eu enviei um e-mail para vocês há poucos minutos atrás, eu não sei se você já viu, mas gostaríamos de ter o seu comentário a respeito de documentos que obtivemos no Facebook a respeito de questionamento da vacina. É um documento interno, é bastante secreto de acordo com o que temos visto e nós o anexamos ao e-mail. Eu gostaria de saber se o Facebook poderia comentar a respeito. Acesse o link. Quando você acha que a gente poderia ter essa resposta? Eu vou dar uma olhada, tá? Ok, obrigado, eu fico no aguardo. Ok, obrigado, tchau. A resposta do Facebook foi que eles anunciaram essa política de maneira proativa e que atualizaram a sua central de ajuda com essas informações. Ainda assim, o Facebook não respondeu várias de nossas perguntas. Ao pedi-vos para que eles nos encaminhassem à central de informações atualizada, eles não nos responderam. Você pode ver abaixo a nossa solicitação. Até este momento, o conteúdo do questionamento da vacina não foi encontrado na central de ajuda. Be brave. Faça algo. Segue o seu lead. Visite veraconspip em sotanmail.com O informante também revelou depois que os planos do Facebook miravam não apenas questionamentos gerais sobre a vacina, mas também questionamentos relacionados à questão da liberdade e até mesmo por questão religiosa. Portanto, o simples fato de você acreditar na liberdade, se você acha que deveria ter a liberdade para decidir tomar uma vacina ou não, isso já seria visto como um problema para o Facebook. Ora, mas as pessoas deveriam ter a liberdade para decidir essas coisas. Portanto, até mesmo comentários feitos com um cunho de liberdade com os quais a maioria concorda são vistos como um problema para o Facebook. Eu me lembro de ter visto uma pesquisa que revelava que cerca de 22% dos americanos concordavam com a vacinação obrigatória. Ora, isso é a minoria da população americana, mas para o Facebook não importa se a maioria é a favor da liberdade, para ele isso é motivo de censura. Na mira deles estavam objeções ou ceticismos baseados em liberdade, religião e confiabilidade no desenvolvimento da vacina. Tudo isso estava sendo censurado pelo algoritmo do Facebook. Mas não é apenas uma empresa multinacional extremamente poderosa que está censurando a liberdade de expressão, o próprio governo está fazendo isso. O Facebook lança uma repressão contra a desinformação sobre a vacina. O Facebook está comprando a briga contra a desinformação sobre a vacina. O Facebook está panhando todas as desinformações perigosas sobre a vacina. O Facebook diz estar se esforçando contra a propagação de falsas informações sobre a vacina. As redes sociais estão suprimindo sugestões e recomendações que podem direcionar a desinformação sobre a vacina. Agentes de saúde estão dizendo que a desinformação nas redes sociais está desencorajando as pessoas de tomarem a vacina. Existe a preocupação de que alguns grupos online estão alimentando a retórica anti-vacina. O Instagram pretende combater isso. Para informá-los se você teve contato com alguma postagem com informações falsas sobre a vacina, o Facebook lhe enviará uma notificação informando-o que aquela perigosa postagem foi removida. Eles trabalham intimamente com a Organização Mundial da Saúde que dá a eles uma lista sobre aquilo que é considerado falso sobre a vacina da Covid-19 e vacinas em geral. Ao eliminar as falsas informações sobre as vacinas, os agentes de saúde esperam encorajar as pessoas a irem tomar a vacina e assim impedir a propagação do vírus. A Casa Black disse claramente outro dia que está trabalhando junto às empresas de tecnologia para censurar a desinformação. Nós estamos constantemente em contato com as plataformas de mídia social. Esse contato se dá por meio dos nossos membros sêniors, assim como membros do nosso time da Covid-19. Como foi mencionado aqui pelo doutor Martin Murphy, a desinformação é realmente um grande problema. Estamos melhorando nosso rastreio à desinformação e pontuando postagens problemáticas no Facebook que propagam essas desinformações. Ela admitiu isso bem ali na frente durante uma comitiva de imprensa. Isso nos prova que a Casa Branca tem controle da informação que chega no seu celular. É como se a Constituição não existisse. Os políticos tomaram conta da mídia. Mas tudo bem, porque é tudo desinformação. Eles admitem esse absurdo. Veja que eles não rependeram ou demitiram a pessoa que disse isso em público, o que mostra que todos eles pensam dessa maneira. Isso é absurdo. O secretário de imprensa do John Biden disse que se você é banido em uma mídia social, você deveria ser banido em todas elas. estamos colaborando com o Facebook e outras plataformas para deixar claro o perigo da desinformação. Mas nós queremos trabalhar também com o público, com todos vocês, a fim de criar uma estratégia forte de imposição e transparência das regras. Uma pessoa que propaga desinformação não deveria ser banida de apenas uma mídia social, mas de todas elas. Se você me dissesse há cinco anos atrás que isso estaria acontecendo, seria muito difícil de acreditar. Quem diria que viríamos um dia o governo junto à Organização Mundial da Saúde, que meio que virou um governo mundial, ditando para os grandes monopólios de tecnologia o que as pessoas podem ver, ouvir e acreditar? Veja só esse outro clipe aqui. Ele também fala a respeito dessa ideia de liberdade para disseminar informações. Será que temos essa liberdade? Bem, o Canadá, que já foi um país livre, revelou publicamente uma das razões para os lockdowns. Olá, obrigado por receberem a minha pergunta. Eu gostaria de saber sobre eliminar que bane reuniões públicas, se realmente existe a necessidade de uma medida radical como essa. Ah, veja, nós ainda temos muitas pessoas se reunindo em público. Isso certamente apresenta algum risco, nós vamos continuar observando, mas o propósito dessa liminar é impedir os grupos que estão espalhando falsas informações que certamente podem criar um risco à sociedade. Há um grande risco quando o público dá ouvidos a essas desinformações, e é por isso que existe a necessidade de se lidar cobre essas campanhas de desinformação. É isso aí, gente, vocês ouviram? O governo está tentando controlar aquilo que as pessoas acreditam, e qualquer um que pregue uma mensagem diferente são desinformadores e não serão tolerados. o que está acontecendo? Agradeço a vida